No dicionário Aurélio, trabalho é definido como treinar ou exercitar para melhorar ou desenvolver, causar preocupação ou aflição, fazer algum trabalho ou tarefa, formar ideias ou fazer reflexões, estar em funcionamento, fazer esforço para algo, exercer uma atividade profissional. No vasto livro da vida, o trabalho é o capítulo que molda as jornadas individuais, desafiando cada um a crescer e evoluir. No Dia do Trabalhador, não se celebra apenas uma data, mas as conquistas daqueles que se dedicam diariamente em busca de um futuro melhor. O 1º de maio surge das lutas unindo nações em homenagem à classe trabalhadora. Quando é para evoluir, concluir, não existe atalho. O melhor caminho é o trabalho. Na minha terra, essa regra entoa, ressoa, ecoa. Povo aguerrido que traz na essência o ardor e orgulho em ser um povo trabalhador. Não tem atalho. Por aqui é trabalho. Em campos e serras, no trato da terra, na indústria que cresce ou no agro que é o nosso alicerce, a garra do suma do grossense permanece. Somos o que somos, porque temos paixão, a força da miscigenação e em tudo colocamos o nosso coração. 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Uma data que nos convida a refletir sobre os direitos trabalhistas, as conquistas e os desafios ainda presentes. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul expressa sua gratidão e admiração a vocês, trabalhadores que constroem a cada dia esse Estado. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul expressa sua gratidão e atalho.